Ser embaixadora ambiental é cuidar das questões ambientais na escola, como reciclagem e desperdício. Nós vimos nas salas que havia apenas um lixo e era tudo misturado. E com isso a gente fez um projeto por um balde aí, que é colocar os dois baldes, reciclável e orgânico. E com isso não ficava nada misturado e tudo organizado. E o desperdício a gente percebeu que tinha muito aqui na escola. Então a gente fez um projeto, apesar do desperdício, que na hora do almoço a gente pesava os pratos dos alunos na hora de comer, no almoço e quando eles acabavam de almoçar. E com isso a taxa de desperdício a gente teve uma noção e a gente fez conscientização aqui na escola. E o porquê que eu estou nesse cargo, que esses projetos me motivaram a estar aqui, que eu quero acompanhar tudo mais de perto, eu quero ver acontecer. Eu vou fazer o que for possível. Nossa escola tem como objetivo trabalhar com nossos alunos atitudes, responsabilidades, competências, voltadas à sustentabilidade e conservação do meio ambiente. Agora vamos conferir os vídeos. Com uma grande quantidade de matéria orgânica produzida pela escola, a propostade é feita diretamente no sol. Garantiza assim que uma grande parte do resto orgânico tenha um destino adequado. Temos uma horta fluente, uma horta medicinal e uma horta convencional. Tudo que é colhido é destinado a merenda e o excedente é doado para famílias da comunidade solar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, sou a aluna Isabelle e estou estudando na PEI Edêncio Castanho. Ano passado eu participei do Grêmio sendo embaixadora ambiental. Sendo embaixadora ambiental eu aprendi muitas coisas e que devemos também preservar cada vez mais o meio ambiente. Eu também participei do clube de ciências que teve um tema parecido com o meu cargo no Grêmio. Nós fizemos uma bolsa de plantas secas e conseguimos ganhar a medalha de ouro. Na nossa escola nós plantamos sete árvores. Na nossa escola também temos um jardim que tem irrigação automática. No ano passado a gente foi em várias sessões públicas e reuniões da Câmara dos Vereadores. A gente implementou vários projetos de conscientização e sensibilização sobre economia de desperdício de água, desperdício de comida e reciclagem. Esse ano a gente pretende implementar, fazer um mini projeto sobre lixo no pátio e jogar lixo no lugar errado e colocar lixeira de lixo reciclável lá. O que nos motiva a sermos emba... Pausa! Na nossa... O que nos motiva a ser embaixadores ambientais é que podemos ajudar a organizar e dar projetos para implementar na nossa escola. Eu sou a Maria Clara. Eu sou o João Miguel. E é isso. Boa tarde, gente. Meu nome é Rolos Machado e eu sou da Escola Tília Prado Margarido. E eu vim falar um pouco o que me motivou a ser embaixador ambiental. O que me motivou foi o seguinte. Eu estava vendo muitas escolas e até a minha cidade com muito lixo, queimada e sendo mal cuidada pelas pessoas. E com esse projeto com a Débora e o Dr. Flávio, eu tive a oportunidade de poder melhorar tanto a minha cidade quanto as escolas e a minha escola. Então, a gente foi um aprendizado para mim, serviu como um aprendizado para descarte de lixo, evitar enchentes, queimadas da minha cidade. Na escola também, podendo ocorrer isso nas próprias escolas, eu agarrei essa oportunidade. A gente pôs um por cento de chance de dar certo e deu. Deu bastante certo. A gente visitou, fez várias coisas. E a gente passou aqui na minha escola também, por exemplo. Teve o descarte certo de lixo, tampinha para doação de cadeira de rodas. E foi isso. Olá, eu sou o João Guilherme. E eu sou a Gabriela e Flávio. Nós somos embaixadores ambientais da Escola José Juliano Neto. E, nesse vídeo, vamos falar sobre o motivo pelo qual nós viramos os embaixadores ambientais da nossa escola. Bom, a gente pensou em ser embaixador ambiental por um do nosso projeto de vida. O meu projeto de vida é ser veterinário e ele ajuda na preservação dos animais originários do habitat. O meu projeto de vida é na área de ciências biológicas. Então, esse projeto de vida tem tudo a ver com o assunto pautado nos embaixadores ambientais. E eu também gosto de ficar por dentro dessas questões de qualquer forma, de uma maneira pessoal. Isso também vai ajudar a fazer um futuro melhor, que é o objetivo tanto da minha profissão quanto pessoal. Oi, pessoal. Meu nome é Yasmin, sou o Sete Moro. Olá, pessoal. Meu nome é Yasmin, sou do Mano Mano Físico. Somos do Ensino Fundamental da Escola do Ensino Integral Professor Marialto Carlos Degas. Gostaríamos de compartilhar com vocês o motivo pelo qual fizemos nos tornar embaixadores ambientais. O mundo está passando por uma grande crise ambiental. E precisamos tornar medidas imediatas para proteger o nosso planeta. Como estudantes, temos aprendido cada vez mais sobre as questões ambientais. E isso tem nos inspirado a agir e fazer a nossa parte. Ao me tornar embaixadora ambiental, eu poderia participar dos projetos que ajudem a preservar a biodiversidade e reduzir a poluição, principalmente no meu bairro e na minha cidade de São Carlos. Teremos a oportunidade de compartilhar essas informações com outros homens. Conscientizando as pessoas sobre a importância de cuidar do meio ambiente e de uma forma mais efetiva e sustentável. Queremos nos tornar embaixadores ambientais porque acreditamos que é uma forma significativa de fazer a diferença em relação às questões ambientais. Além de inspirar outras pessoas a se envolverem e trabalharem juntas para proteger o nosso planeta. Obrigado! O que motiva a ser embaixadora é melhorar a qualidade de vida e do meio ambiente. Pois vejo novos diários que cada vez mais acontecem desastres ambientais em nosso país. Aqui em Bate, observo que o descarte de lixo e de alimento não se fez corretamente. Aqui em nossa escola, demos início ao projeto da composteira. Com o intuito de reaproveitar o resto de alimentos da nossa merenda e produzir um churubo. E será utilizado pelos clubes juvenis da Horta e da Jardinagem de forma orgânica. Oi, eu sou a Márcia, sou aluna aqui do Alipinto das Neves. Eu sou o Nuno Amulá e eu sou embaixadora ambiental. O porquê que eu sou embaixadora ambiental? Por conta que a Viviane, ela me convidou para ser embaixadora ambiental e despertava um certo interesse sobre esse assunto. E aí eu não tive como recusar essa proposta. Oi, eu sou a Maria Luísa, sou do Itáfua. E o que me interessou participar foi que eu participei de uma reunião daqui mesmo da escola que a Vivi me convidou. E eu super me interessei porque era uma coisa nova e aí eu quis entrar. E o que nos despertou o interesse em participar foi que algumas questões sobre o nosso bairro, como descarte incorreto de lixo, queimadas que poluem o ar e destroem o solo, economizar água, usar menos plásticos e outros assuntos de moda geral. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carol. Meu nome é Selene. E nós somos embaixadoras ambientais da escola Luiz Vianne Filho. Hoje nós vamos entrevistar três alunos do segundo ano do ensino médio e eles vão falar um pouco sobre o projeto deles, Casa Sustentável. Qual projeto relacionado ao meio ambiente você participou? O projeto é Casa Sustentável. Você notou diferença após a reunião? Sim, eu vi um grupo de uma forma mais sustentável. Como foi desenvolvido o projeto Casa Sustentável? O projeto foi desenvolvido através de um clube de ciências aqui da escola. A gente construiu uma maquete e foi fazer uma apresentação na Feira da Luz. Como foi a apresentação da realização do projeto e a apresentação? A experiência foi muito boa para nós alunos, que a gente abriu a mente e viu uma forma de economizar esses recursos que a gente usa diariamente, como a água, a energia e o dinheiro. Como embaixadora ambiental da escola Conde do Pinhal, me sinto motivada a fazer diferença para proteger o nosso planeta. A questão ambiental é um tema que envolve em atividades que tenham um impacto positivo no mundo e no espaço escolar. Me sentir fazendo algo significativo para a educação ambiental é gratificante. Em nossa escola, desenvolvemos ações a favor do meio ambiente. Projetos como adoções das canetas sustentáveis, coletas de saquinhos de juju e tampinhas literárias e o nosso maravilhoso Jardim Medicinal. Compartilhamos nossas experiências e aprendizagens com os outros estudantes da comunidade, por meio das audiências públicas. Ativamos nosso protagonismo para solucionar as questões sobre o desgaste de lixos, reciclagem e poluição em nossa escola. Essa é a melhor forma de ser embaixadora. Embaixadora ambiental da escola Estadual de Serena Placo, localizada na cidade de São Carlos, com as informações recebidas e as participações nas audiências públicas na Câmara de Vereadores da cidade de São Carlos, replicamos ações de extrema importância para a nossa comunidade, consumo consciente da água, descarga adequada do lixo, separando lixo reciclável e orgânico, revitalização e conservação das áreas verdes e do entorno da escola. Essas ações já foram realizadas no ano 2022. Neste ano, nosso trabalho continua. E agora, como apoiadores, novos embaixadores continuaram com essas ações e irão implementar novas ações. Não podemos esquecer nossas responsabilidades com o meio ambiente. Música Música Legenda Adriana Zanotto